e eu fui a cita três anos atrás o sombento por fiquei assustado com a corte com os moleque só esquisito mas cara que hoje moleque cara eu quero acreditar aí o eu encontrei o espetor um piroca da cabeça tava conversando com a gente o cara ele tava no meio do recreio e aí eu tava falando com a minha mulher quando que a gente tava andando a gente foi almoçar lá eu falei pô Ana Beatriz qual é eu falei pô não sei como é que tá agora é por na minha época o bagulho é muito doido mas hoje a mulher cada e tipo assim mulher cada só no celular só olhando para o chão na minha época não tinha isso e aí nisso vem o moleque num tablet mano um tablet e aí o moleque tá vindo o espetor um tiro tablet na mão do moleque fala que tu tá vendo nessa porra que tu tá vendo aí olhou tá vendo pornografia não né moleque olhando assim assim era um jogo cara era um jogo de merda era um jogo de merda o moleque moleque era o famoso lerdão sabe o lerdão do teu colégio era esse moleque lógico aí ele olhou assim falou você quer não é pornografia não né moleque porra o cara tu vê lá hein porra aí deu na mão do moleque aí falou a seguinte frase tu não tá gravando essa merda não né tu tá gravando essa merda para tu mandar para o teu papai para eu ser demitido e o moleque falou assim ó não 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 moleque desesperado não 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 aí eu rindo pra caralho a mulher assim ó horrorizada na Beatriz horrorizada aí falou vai lá vai lá moleque não quero te ver aqui vai lá vai lá o moleque foi embora aí era o dono da boca aí eu rindo pra caralho aí eu virou e falou assim desde a tua época essa porra aqui mudou muito mané porra aí mas vou te falar gente boa para caralho gente boa para caralho pôr inspetor irmão é o maior fechamento que tem maior que tem cara irmão vai brigar com inspetor você tá maluco